e imagina que faz parte do Hospital Irmãos Penteado. E a gente aproveita essa oportunidade, porque junho vermelho é o mês de conscientização sobre a doação de sangue. Hoje é uma data que foi escolhida para algumas ações para poder reforçar nas pessoas a doação de sangue, uma vez que nesse período as doações caem bastante. Este centro de hematologia e hemoterapia fica aqui na Júlio de Mesquita. Ela não compreende, portanto, o Hospital Irmãos Penteado conforme muita gente acredita. Então a gente vai conversar agora com a médica responsável técnica pelo centro, a doutora Acacira Araújo, que está já no link conectada para conversar conosco. Acacira, do lado, doutora, bom dia, tudo bem? Bom dia, bom dia a todos, me ouvem bem? Sim, sim. Doutora, baixa aí nos estoques de doação de sangue? Sim, nós estamos com dois problemas para a gente resolver e contar com a solidariedade das pessoas de Campinas e região com relação à doação de sangue. Um dos problemas é esse que vocês citaram há pouco, a baixa na doação de sangue. Nós tivemos uma queda em toda a região, isso a gente tem contato com outros bancos de sangue também da região, e essa queda não foi só aqui, né, no centro de hematologia geral, e ela gira em torno de 40%. E, em contrapartida, nós tivemos um aumento de cerca de 30% no volume de transfusões de sangue. Muito motivado por várias cirurgias que estão sendo realizadas, cirurgias de grande porte, que foram postergadas, em sua maioria, durante os eventos aí da pandemia, então a gente ainda está sofrendo essa onda retardada, né, cirurgias cardíacas, principalmente, um grande volume de cirurgias de grande porte, que estão sendo agendadas aí ao longo do semestre, e que culminou num aumento progressivo das transfusões de sangue, em contrapartida à queda das doações. Então, a gente está tendo muitos problemas aqui nos hospitais da região, em relação a isso. Para tentar ajudar e fomentar essas doações, que tipos de ações vocês têm feito? A gente fez, como eu já citei, parcerias com outros serviços, né, temos parcerias com outros estados, inclusive, para a gente tentar suprir um pouco a demanda. Temos feitos campanhas também, campanhas junto a universidades, a empresas, para tentar ampliar, aumentamos também o nosso sistema de captação, entrando em contato direto com os doadores, tentando explicar para que eles compareçam nesse momento difícil que a gente está passando. Tem um índice que me chamou bastante a atenção sobre o percentual que o centro de vocês fornece para os hospitais de Campinas e região, é praticamente toda a questão envolvendo a coleta? É, a gente atende desde Indaiatuba, Campinas, Falinhos, Vinhedo, hospitais em toda essa região, Americana, Mogi, Paulínia, Portolândia. Então, assim, é uma rede bastante grande, a gente atende cerca de 70% da rede hospitalar aqui da região, né, temos uma parceria com o Hemocentro, que é responsável por uma boa parte das transfusões do SUS, mas cuja gestão é nossa. Então, a gente, é como eu disse, a gente tem tentado, na medida do possível, suprir essas necessidades, mas a gente vem enfrentando dificuldades, né, às vezes postergando, estamos tentando não adiar cirurgias, já que a gente sabe o transtorno que isso causa, principalmente, porque como eu falei anteriormente, a gente já vem aí de uma fila, né, de um déficit, principalmente essas cirurgias de maior porte que foram evitadas durante aí os dois anos e meio a três anos de pandemia que a gente teve. Um outro fator também decorrente disso é que a gente percebeu o volume aumentado de utilização nessas cirurgias, também motivados, porque como esses pacientes estão aguardando já há algum tempo essas cirurgias, esses pacientes, eles chegam num estado clínico mais prejudicado, né, então a sua recuperação é mais lenta, a necessidade de eventos hospitalares, incluindo transfusão de sangue, se ampliou também. Então, cirurgias que muitas vezes não eram necessários, grandes volumes de transfusão de sangue, agora a gente percebeu um aumento maior da utilização, muito motivado por isso, porque os pacientes acabaram sendo remanejados, né, ao longo desse período, muitos não quiseram mesmo realizar cirurgias, os próprios pacientes oncológicos também estão chegando numa situação de câncer mais avançado e isso também motiva uma necessidade maior de transfusão de sangue para atendê-los. Doutora, bom dia aqui, Guilherme Pierangeli. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo trabalho, estive com vocês há exatamente um ano acompanhando a doação de sangue no dia 14 de junho. Eu gostaria que a senhora destacasse essa questão, porque aqui em Campinas, a gente quando fala em doação de sangue, muita gente lembra do Hemocentro da Unicamp ou do ponto de doação no Mário Gatti, mas tem esse ponto central, né, no Cambuí, região do centro, para quem quiser, é uma área bem movimentada, vocês ficam ali na esquina da Júlia de Mesquita com o Benjamin Constant, tem uma portinha de entrada ali na Benjamin, né, qual o horário de doação, precisa fazer agendamento, quem pode doar, pode dar um panorama geral? Tá. A doação, ali na nossa sede, nos Jardins dos Irmãos Penteado, né, fica na Avenida Júlia de Mesquita, esquina com a Benjamin Constant, nós temos a entrada de pedestres ali pela Benjamin e uma entrada de veículos pela mesma entrada do Hospital Irmãos Penteado, com estacionamento conveniado ali próximo. Funciona de segunda à sexta, das oito às quatorze horas, e aos sábados a gente atende mediante agendamentos e também espontaneamente, e aos sábados é das oito às doze horas. Nós estamos abrindo também praticamente todos os sábados, alguns sábados nós fechamos para atender grupos específicos, por exemplo, algumas empresas que têm um volume grande de funcionários, e aí para não gerar muita espera, alguns problemas que a gente tem decorrente disso, alguns sábados a gente fecha para atender grupos específicos, mas na maioria das vezes a nossa demanda também é uma demanda porta aberta. Obviamente, para quem puder agendar, é melhor porque você evita uma espera maior, você é atendido dentro do seu horário, a gente consegue fazer um dimensionamento melhor de funcionários para fazer esse atendimento. Esse agendamento pode ser feito através do WhatsApp ou telefone 2514-1555. E sempre falo, o importante é ajudar na causa da doação de sangue. Procure o banco de sangue mais próximo para fazer a sua doação. Se o mais próximo de você for o Hospital Mário Gatti, tem o pessoal do Hemocentro para receber lá. Se for a Unicamp, tem o pessoal do Hemocentro também para receber lá. E aqui na área central, temos nós do Centro de Hematologia. Como eu sei da grande abrangência de vocês para outras cidades, também acho importante que as pessoas de cidades fora de Campinas também busquem os hemocentros das suas cidades e os bancos de sangue mais próximos. Para doar sangue, é preciso ter entre 18 e 67 anos. Se você já foi doador, essa idade pode ser estendida até 69 anos, pesar mais de 50 quilos e portar um documento oficial com foto. Não precisa estar em jejum, você pode se alimentar normalmente, tomar o seu café da manhã e ir lá realizar a sua doação de sangue. Doutora, tem uma dúvida, na verdade até é uma pergunta que vem de um ouvinte, o Antônio Marcos Lopes. ele disse que tem sentido dificuldade para fazer doação de sangue. Eu acho importante trazer esse relato para que a gente possa também orientar, não só ele como outros ouvintes. Ele falou que ele entende a questão das senhas, de ordem de chegada, mas ele já teve situação de ir três vezes no hemocentro que fica na FIEC, acho que é assim que se fala, de Indaiatuba, e não conseguiu até as oito e meia da manhã. Lá em Salto, quem chega por último entra primeiro, segundo ele está informando aqui. Eu não sei se é assim que funciona, essa ordem de chegada para a doação. E que isso tem atrapalhado um pouco, porque ele já tentou três vezes e não conseguiu fazer doação de sangue por conta dos outros compromissos, ele acabou tendo que ir embora. Agora ele está fazendo a doação na Colsan de Sorocaba, e lá ele está conseguindo fazer isso. Ele explicou aqui também que quer saber se Salto está nesta rede e se em Indaiatuba existe realmente uma limitação no número de doadores, sendo que essa demanda é tão grande. Por que eles estão dispensando alguns doadores? Escreveu e questionam aqui o Antônio Marcos. Doutor? Olha, eu só tenho gerência para falar sobre as ações do Centro de Hematologia, que são nesses serviços que a gente está falando. Em Indaiatuba, nós atendemos o Hospital Santo Inês, que não tem coleta. A coleta é aqui no Hospital Irmãos Penteado, mesmo para atender a esse hospital. Aqui nós não temos esse tipo de problema, nós não dispensamos doadores, pelo contrário, tanto que nós estamos aqui fazendo essa convocação. O que eu oriento o senhor Marcos é enviar um e-mail para a administração do Banco de Sangue, lá onde ele procurou, e relatar isso para que eles tentem resolver esse problema. Mas eu não posso dar maiores informações porque realmente não é um serviço ao qual eu tenho gerência. Se eu não me engano, lá é uma rede local, do próprio hospital. Então, acho que seria interessante ele procurar a administração local lá. Em relação ao Centro de Hematologia, nós não temos esses problemas. Inclusive, como eu disse, a gente está ampliando a nossa captação, ligando para os nossos doadores, enviando uma lá direta, enviando WhatsApp, solicitando o seu comparecimento. E aqui, infelizmente, nós não temos problemas de excesso de doadores, para dispensar doadores. Pelo contrário, nós estamos falando aqui de uma ausência de cerca de 40%. Claro, temos que fazer essa diferenciação, até por isso que eu estou fazendo a pergunta, porque para os ouvintes os postos são todos iguais e têm integração. A mesma questão a Adriana Muniz traz também, porque ela falou que já foi dispensada também e que é tão difícil se organizar para fazer a doação e que sim, mandou até um e-mail já para poder fazer os questionamentos. Importante ressaltar, ela até pergunta por que não tem aos sábados doação de sangue. Não há? Não tem o quê? Aos sábados tem coleta de doação de sangue se a pessoa quiser doar no sábado? Aonde ela está perguntando isso? Aí no seu centro, que é aqui do lado do nosso sentimento. Nós atendemos todos os sábados, sábado passado, por exemplo, nós atendemos 83 pessoas que nos procuraram e que fizeram sua doação normalmente. Encerramos as atividades por volta das 16 horas, inclusive estendemos o horário por conta do número maior de pessoas que nos procuraram sem agendamento. e a gente estendeu os horários. É o que eu digo, o agendamento ele facilita muito porque a gente provisiona o serviço num volume maior de pessoas, de funcionários para prestar esse atendimento, de materiais. Nós estamos enfrentando também na cidade, isso não é diferente para os profissionais da área de saúde, uma quantidade muito grande de infecções respiratórias, gripes e sinusites e decorrente de todas essas alterações climáticas que a gente tem tido frio, calor, calor, frio e nossos funcionários também sofrem com isso e aí acabam se ausentando muitas vezes do trabalho por problemas de saúde. Quando a gente tem um dimensionamento maior a gente consegue suprir melhor essa demanda e é por isso que eu sempre digo, o ideal é que seja feito o agendamento através do 2514 1555 e a gente oferece o dia mais próximo ou mesmo de maior comodidade, dia e horário para aquele doador. Mas também atendemos porta aberta. Muitas vezes, Carol, acontece das pessoas serem, como disse a Adriana, dispensadas, essa dispensa muitas vezes é uma inaptidão para a doação de sangue. A doação de sangue apesar de ser um evento muito simples ela tem critérios técnicos muito rigorosos estabelecidos pelo Ministério da Saúde e que visam proteger o futuro receptor de sangue e também o doador de sangue. muitas vezes o doador não se encontra na condição ideal para fazer a doação de sangue e aquela doação podendo representar um risco para ele ou para o futuro receptor e esse doador então é orientado sobre essa inaptidão a causa dessa inaptidão e quando ele pode retornar. Vou dar um exemplo que tem acontecido agora com alguma frequência algumas pessoas com tosse com gripe procuram o banco de sangue para fazer a doação. a gripe apesar de ser uma infecção viral ela é uma infecção de vias aéreas e toda pessoa que está sofrendo uma infecção ela não pode fazer doação de sangue é necessário que ela fique pelo menos sete dias sem sintomas para que ela faça a doação então muitas vezes quando a gente entre aços recusa essa doação essa recusa é uma recusa técnica é uma recusa que visa proteger tanto o doador como o receptor de sangue agora as pessoas às vezes se sentem ah mas vocês estão precisando tanto eu venho aqui só porque eu estou gripada eu não posso doar sangue né quem vai receber sangue muitas vezes é como eu disse é uma pessoa que está com imunidade baixa está fazendo um tratamento quimioterápico então a gente tem que se cercar de muitos cuidados tem que ter muita segurança todo o material utilizado aqui é um material estéreo né todos os procedimentos técnicos são extremamente rigorosos a gente sofre auditorias muito rigorosas da vigilância sanitária para que tudo seja feito dentro da mais absoluta segurança segurança para o doador e segurança para o receptor então não se trata às vezes de uma recusa voluntária né a gente gostaria que todas as pessoas que vem que generosamente vem fazer a doação de sangue a gente pudesse recebê-los mas às vezes existem causas como eu disse são recusas técnicas né e aí infelizmente a pessoa não pode doar naquele dia e aí e aí e aí